Saudações a todas as nações, aqui Gustavo Black E comigo na track, dois MCs pela raiz desde o início Fábio Luiz e Marcos Vinicius Mais conhecidos como Parte 1 e Kamal Pra falar de skate de geral Falar da vida, de como a vemos E o que fazemos dela Para torná-la mais bela Ei, vamos dar um rolé Vamos descer uma avenida Com o skate no pé, falei Ei, vamos dar um rolé Vamos descer uma avenida Com o skate no pé, falei Ei, vamos dar um rolé Vamos descer uma avenida Com o skate no pé, falei Ei, vamos dar um rolé Vamos descer uma avenida Com o skate no pé Skateboard É ciência avançada Indicada é essencial A minha existência é bagunçada Eu fico muito brisado Se assisto o Public Domain Acredito que Kamal E Partiu um também Então partiu Sabe que eu sou ladeiro Morei num lá 14 anos Niterói, Rio de Janeiro Minha vida não existe Sem skate E as letras em todas as jurisdições Só amizade sem treta Vou remando atrás do vento Que pedi para Deus Falou de rap e skate Então estou entre os meus Não tem como descrever O modo como me sinto Quando eu tô com a minha conga Que usa cada arço de cinto Não gostou? Lava as mãos no bebedouro Saúde, família e amigos Isso aí é que é o ouro Vou deixando pra trás O que me põe para baixo Quando mais um rock slide de front Então eu encaixo Irmão, entenda, a vida é dura Mas é filme Cheiro do raladura Vem do chão pegando impulso Viu miraculoso Equilibrando um sonho avulso Kamal, Gustavo e eu E o som é coisa de acender A olhar pra frente Pra não pisar em gente Eu sempre voo Sem acionar alarme Eu sou Chegado o sonho bom Não é naturação que brilha Quem já andou de Billy Shape semi-resinado Agora trilha outros caminhos Roupas, tênis e som Circuito de seres bons Iluminados Mãos Vede Sandro Teste em Kalmön Viana em tela plana 3D Sem óculos no grau Connosco ninguém pode Desde as tampas ao encontro Em 1999 Namac Vamo dar um rolê Vamo descer uma avenida Com o skate no pé Falei Mamo dar um rolê Vamo descer uma avenida Com o skate no pé Falei Vamo dar um rolê Vamo descer uma avenida Com o skate no pé Falei Yey Vamo dar um rolê Vamo descer uma avenida Com o skate no pé Uma nova visão, tipo o Gonzales, que pensa em que fala Pega o impulso, nunca embala, e o que influi nunca vai pelo ralo Pelo estéreo igual Jason Lee, desde o Rocus Pocus Por essa lente vi ouvir, busquei novos focos, desde oito, oito O mundo é minha plaza, na rua me sinto em casa E se não pode a gente arruma um jeito Tem maloqueiro do vale ao embarcadeiro Ligeiro com quem não entende, apoia o Jani, quer botar defeito Foi Dumbledack, play hack no tape deck Bem antes do Mic Jack, anda nessa, compartilho e black Muita destreza pela pedra portuguesa no cais que sou Sem piquenique nessa mesa Meu lifestyle é do bom, desde o tron Inspiração na sessão, mais que tom Play no som, ladeira abaixo, partiu, fui Entende quem viveu, ainda tô no rolê Skate sempre que possível Vamos dar um rolê, vamos descer uma avenida Com o skate no pé, falei Vamos dar um rolê, vamos descer uma avenida Com o skate no pé, falei Vamos dar um rolê, vamos descer uma avenida Com o skate no pé, falei Vamos dar um rolê, vamos descer uma avenida Com o skate no pé, falei Vamos dar um rolê, vamos descer uma avenida Com o skate no pé, falei Vamos dar um rolê, vamos descer uma avenida Com o skate no pé Se inscreva no canal